Senhor presidente da república, Jair Bolsonaro, senhor vice-presidente da república, general Hamilton Mourão, senhor ministro de estado das relações exteriores, embaixador Ernesto Araújo, senhor secretário-geral das relações exteriores, embaixador Otávio Brandelli, senhora diretora do Instituto Rio Branco, embaixadora Gisela Padovan, demais autoridades presentes, senhoras e senhores familiares e amigos dos formandos, caras e caros formandos da turma Aracig Maranés Rosa. O título de justo entre as nações é uma honraria por meio da qual o Estado de Israel distingue aquelas pessoas de origem não judaica que arriscaram as suas vidas ou a sua liberdade ou a sua posição para salvar as vidas de judeus ameaçados de prisão e morte pelo regime nazista e pelos muitos governos europeus que colaboraram com o nazismo. Foram consideradas pelo Estado de Israel merecedoras desse reconhecimento de heroísmo cerca de 26 mil pessoas de diferentes nacionalidades. Entre essas pessoas há unicamente dois brasileiros. Luiz Martins de Sousa Dantas, que como embaixador do Brasil em Paris, salvou centenas de nacionais franceses de origem judaica perseguidos pelo governo francês e Aracig Maranés Rosa. Aracig Maranés Rosa assumiu, em 1938, a chefia da sessão de vistos do nosso consulado em Hamburgo. Àquela altura, na Alemanha, havia se instaurado uma política aberta de deportação, perseguição e extermínio dos nacionais de origem ou de religião judaica. Ao mesmo tempo, no Brasil, eram muito claras, naquele momento, as inclinações antissemitas do Estado Novo. Prevalecia no governo brasileiro o entendimento de que deveriam ser denegados os vistos solicitados por pessoas de origem judaica. Não apenas Aracig Maranés Rosa concedia esses vistos, como apoiava materialmente, financeiramente, os judeus que fugiam da perseguição que lhes era movida pelo governo alemão, pelo governo do seu próprio país. Em Israel, o Museu do Holocausto registra que, durante o pogrom de novembro de 1938, que ficou conhecido com o nome infame de Kristallnacht, Aracig Maranés Rosa chegou a abrigar na sua própria casa pessoas perseguidas. Tudo isso pode parecer distante, sobretudo, para pessoas jovens, mas, na realidade, essas questões aconteceram ainda, aconteceram há muito pouco tempo. Há testemunhas vivas, hoje em dia, dos horrores que se praticaram da radical destruição da economia, da infraestrutura, de vidas humanas, que foi o saldo deixado pelos regimes totalitários europeus. Na forma acabada do totalitarismo, como aquela que chegou a se registrar nos anos 30 e 40, os eixos de articulação dentro da sociedade passam a ser, já não, as regras democráticas de respeito mútuo, de mínima consideração recíproca entre os cidadãos, mas passam a prevalecer comportamentos ditados pela lógica do racismo, do extremismo, pela lógica da discriminação. Essa lógica pode ser útil a determinados grupos, que nela encontram um espaço de privilégio e de proteção. Mas ela é prejudicial ao conjunto de uma sociedade. Quando, em um determinado grupo humano, decreta-se que a confiabilidade, a respeitabilidade, são apanágios, já não do mérito, mas de uma determinada aparência física, por exemplo, esse grupo humano já não tem como se desenvolver, como progredir. Porque a discriminação é um prêmio que se concede ao comodismo. Uma sociedade, uma instituição que se satisfazem com o simulacro, a mera imagem, a mera miragem da confiabilidade, da respeitabilidade, não podem ter um futuro de desenvolvimento sólido. O futuro é daquelas sociedades e daquelas instituições que souberem deixar de premiar. as aparências e souberem passar a respeitar e a recompensar a inteligência, o trabalho, o talento de homens e mulheres com méritos reais. Caras colegas, caros colegas, que iniciam hoje as suas carreiras dedicadas ao serviço desta casa, ao serviço do Itamaraty. O convite que vocês me fizeram constitui uma honra que eu valorizo imensamente e pela qual eu lhe sou e serei sempre reconhecida. E esse convite me impõe uma obrigação, a qual eu espero poder corresponder. É a obrigação de, no momento, dar-lhes as boas-vindas, por assim dizer, em nome da casa, que eu possa transmitir uma mensagem útil para as suas vidas profissionais. Eu quero que essa mensagem seja uma mensagem de orgulho. O justo e legítimo orgulho a que vocês têm direito por serem diplomatas brasileiros. Vocês escolheram seguir uma carreira de Estado marcada pela disciplina e pelo ânimo de serviço desinteressado ao país. O barão do Rio Branco, que nós homenageamos hoje, no dia do diplomata, afirmou, em 1906, em uma cerimônia no antigo Palácio Itamaraty, que ele não pretendia reclamar para si outra coisa que não seja o zelo por bem servir a nossa terra, cujos interesses e cuja glória tem sido o cuidado e a preocupação da minha vida inteira, dizia o barão. Foi nessa mesma ocasião que ele comparou diplomatas e militares, afirmando que o diplomata e o soldado são sócios, são colaboradores que se prestam mútuo auxílio. Um expõe o direito, dizia ele, e argumenta com o direito em prol da comunidade. O outro bate-se para fazer vingar o direito agredido. A nossa carreira tem, de fato, semelhanças com as carreiras militares, inclusive pelos sacrifícios pessoais e familiares que tantas vezes encerra. Sintam orgulho de pertencer a essa carreira, uma carreira que traz sacrifícios, que traz oportunidades, que traz recompensas, uma carreira tão antiga e tão respeitada quanto é a nossa. Sintam orgulho de ser os representantes, junto a outras sociedades, de uma sociedade tão complexa e tão rica como a nossa é. Sintam orgulho de ser, na cena internacional, os agentes políticos do Estado brasileiro. É no Itamaraty, é aqui dentro, na nossa casa, que se executam os gestos políticos, as mensagens políticas que o Brasil dirige aos seus pares, aos demais Estados soberanos. É aqui que se tecem os entendimentos políticos com os outros atores do cenário global. É o nível de êxito desses entendimentos que define, em última análise, a qualidade da imagem internacional do Brasil, o nível de influência real que o Brasil pode exercer na dimensão regional e no mundo como um todo. Para que serve a um país a sua imagem internacional? Com que objetivo um país trabalha para ser ouvido, para ser respeitado, para exercer influência? O objetivo da política externa, de todo o país, do país mais poderoso, é sempre um objetivo interno, doméstico. O que está em jogo não é o prestígio internacional por si mesmo, mas os reflexos e os benefícios que esse prestígio podem reverter internamente para a esfera doméstica. A imagem que um país constrói para si próprio, a posição que ele ocupa no mundo, são determinantes para a qualidade da realidade interna do país. No nosso caso, no caso do Brasil, a política externa tem sido ferramenta fundamental de promoção do desenvolvimento do país. O nosso país, pelo próprio peso que tem, pelo próprio tamanho que tem, já se impõe naturalmente no mundo. É difícil minimizar a relevância de um país que tem a quinta população do mundo, a quinta superfície terrestre do mundo, um país que, ao longo dos últimos 45 anos, esteve apenas, em poucas e breves ocasiões, fora da relação das dez principais economias do mundo. E é sobre essa base, que já por si é grande, que o diplomata brasileiro trabalha. Trabalha para promover os interesses de acesso comercial, de acesso tecnológico, os interesses de visibilidade política de um país grande, de um grande país. Um país não é um conceito abstrato, como nós sabemos. A nação é o conjunto dos seus nacionais. O Brasil é o conjunto dos brasileiros. É a serviço dos brasileiros que o Itamaraty atua. É para servir aos brasileiros que nós estamos aqui. Os brasileiros somos nós mesmos, nossas famílias, todas as pessoas, todos os brasileiros, todos os contribuintes. Nós somos um povo corajoso, determinado, que trabalha incansavelmente. Nós somos um povo que merece prosperidade, que merece prosperidade com igualdade democrática. Para corresponder a essa vocação de grandeza, que é a vocação do Brasil, a diplomacia brasileira conta com a sua memória institucional, que é extensa, a sua experiência em práticas de negociação, que é inigualável, a sua capacidade de análise da conjuntura internacional. Nós contamos, diplomatas brasileiros, com um saber teórico e prático que define uma tradição de eficiência e de excelência que agora é de vocês, jovens colegas. São vocês os que levarão essa tradição futuro adentro. E a julgar pelo patrono que escolheram essa travessia, essa é uma palavra que eu ouvi no discurso da sua oradora, que me parece uma palavra muito apropriada para esse momento. A julgar pelo patrono que vocês elegeram, essa travessia não poderia estar em mãos mais sábias que vocês tenham elegido, como patrona da sua turma, a Aracig Marões Rosa, que tenham decidido guiar-se pelo seu exemplo de firmeza de caráter, de retidão moral, de coragem pessoal. constitui uma indicação de que o futuro da casa, essa nossa casa que tem tanto passado e um passado tão ilustre de serviços prestados ao Brasil, encontra-se nas melhores mãos possíveis. Muito obrigada. Obrigada.